Como eu digo o vídeo, vlog? Fala, vlog. Fala? Fala. Fala, vlog. Fala, vlog. Fala, vlog. Fala, vlog. A gente tá aqui pra buscar o passaporte que eu esqueci no Rio de Janeiro e foi despachado pra cá, né? Acontece. A gente tá indo pra San Diego e o Bruno esqueceu o passaporte no Rio de Janeiro. Acontece. E daqui a pouco é o nosso voo. Primeira emoção. Tomara que dê tudo certo. Que a gente consiga pegar esse voo pra San Diego aí. Nosso voo é daqui umas duas horas, duas horas e meia. Temos que fazer o check-in, despachar bagagem, voo internacional e é isso aí. Se você já gostou desse vlog, já dê o curtir aqui embaixo. Assine o canal do Segredos da Audiência porque você vai ver muita coisa legal e comenta aqui durante esse vlog. Valeu, vamos lá. Eles se informaram pra gente que não veio. Nada do voo. Que não veio? Nada do voo. Por exemplo, se lotou, tomando o carro e tal, 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 tal. Aí eles cortam o material. Eu tô acostumado com isso. Eu tô acostumado com isso. Aqui em cima. O primeiro susto passou, chegou. Falou que não tava. Ah, moleque, o passaporte do Juliano chegou. Vê se mandou certo. Falou, mandou certo. Acabamos de pegar, agora correr pra pegar o voo. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Tá certo. Vamos pegar o voo agora. Vamos lá. É isso aí. Como a San Diego gosta, né? Escala em Houston. We got a problem here. Ó, Dunga. Dá tempo de fazer uma selfie. É um pequeno passo para um homem. Um grande passo para o empreendedor digital. Galera, durante esse vlog você vai ver muita coisa legal. A gente tá indo pro Mastermind Frank Kearney. Então assim, nossa, incrível, né? O Juliano fez o convite aqui. Show de bola. Cara, o Juliano faz parte do Mastermind do Frank Kearney. E a gente vai tentar trazer as maiores sacadas. Eu não sei se esse vlog vai ficar grande demais pra gente fazer parte 1, parte 2, parte 3, isso aí. Ah, tem bastante. Mas fica atento se tiver escrito aí. E, bom, vamos lá, né? Trazer muita novidade, muita coisa legal pra vocês. Ó, cara, da outra vez... Olha aí onde a gente tá. Da outra vez eu tomei um café ali, ó. Eu tava fazendo um... A última vez que eu estive nesse aeroporto foi... Acho que foi tudo bem. Foi no começo do ano, acho que foi em janeiro. Traffic and Conversion. Um outro evento do Ryan Dice. Outro grande guru aqui dos Estados Unidos. Um evento pra 3 mil pessoas. E eu acho que eu parei exatamente ali e comi um ovo com torradas. Vamos lá? Vamos lá. Vamos ver se é bom? Bora! Welcome to America! Vamos lá! Vamos lá. Bom, a gente pegou o quê? Nove horas de voo primeiro até Houston, Texas. Depois aqui mais umas quatro horas de voo. E a gente está a fazer um horário de... Seis horas de diferença, eu acho. O do Brasil, agora, exatamente. Tá legal. Olha, São Diego. Olha a água de Natal já. O que é isso? O sol tá nascendo agora, a gente acordou 5 da manhã, tá 9 graus aqui, né? Olha lá, que bonito. Cara, o que você tá esperando dessa viagem? Qual que é a sua expectativa aqui? Olha, a minha expectativa é o último encontro desse ano aí com uma turma e o Frank Kearney, ele sempre compartilha o melhor que aconteceu com ele, o que tá funcionando muito bem no negócio dele, né? Obrigado. Então ele não vai pegar só o que funcionou nos últimos 3 meses, mas vai com certeza fazer uma grande recapitulação do que funcionou muito bem no ano. E ele é o primeiro ano que ele começou a pensar estrategicamente e que ele contratou, gente. Normalmente o próprio Frank Kearney, até o final de 2014, trabalhava só ele e a Jerry, que era uma assistente virtual, praticamente monopolizada por ele. E agora ele tem uma equipe aí de 4, 6 pessoas no negócio dele. Só agora que ele vai ter uma equipe? É isso aí, só agora. Caraca, o cara fatura milhões. Sei lá, muitos anos. E resolveu se concentrar naquilo que é a habilidade única dele e não só delegar, mas colocar gente com inteligência pra fazer o resto que não é. Qual seria a habilidade única dele, você sabe? Olha, na minha opinião é desenhar funil e fazer a copy. A copy. É bem feita. Ele é muito bom na leitura da mente, da clientela dele, de quem é o público dele. Legal. E ele fazer essa tática pra fazer com que ele goste de você, que as pessoas gostem de você, comprem sem se incomodar pelo fato de estar comprando, né? Então ele é muito bom nessa parte de geração, de relacionamento, de escrita. E obviamente também na hora aí de fazer a... dar o tiro de misericórdia. Seria a hora da transação financeira, né? Quando você vai vender algum produto. Realmente transação. Legal. Você sabe que eu sempre quis conhecer uma semana do Francane, sabia? É. Sempre quis conhecer mais a fundo. Eu trouxe uma ideia muito rápida com ele no Ryan Dyes lá uma vez. Mas eu queria, cara. E, putz, esse convite aqui é foda, né, cara? Vamos juntos, né? Eu tô realmente muito animado. Eu espero aprender muito com esse cara também. Porque também uma das coisas que eu gostaria muito de aprender é como que ele... Cara, os vídeos dele, eu até comprei uma vez um curso dele que é vídeo... Black Box. Black Box, isso. Cara, é muito interessante o jeito que ele faz. Ele engaja a gente num vídeo. Ele foi a primeira vez que eu ouvi falar de Part Interruptor. É isso que ele falou? Como que ele chamava? É opção de padrão. Então, opção de padrão. Eu quero aprender muito sobre isso também, o que ele pode nos ensinar sobre isso. E, putz, legal. Muito bom. Valeu, meu cara. Pra vocês terem uma ideia, se tá frio ou não, né, filha? Olha isso aqui. Eu acho que... Tô tendo que usar a força pra me manter aquecido aqui. A gente tá longe do hotel ainda, na verdade, gente. Caminhou aqui no campo de golfe. Vem pra cá, tem que voltar. É tipo aquele negócio de nadar, né? Então, vem vindo, vem vindo. Aí eu olho assim e ferrou. Tem que voltar agora. Olha o tanto de pato. O que é isso? Vamos descobrir? O Juliano vai assustar ele. Vamos lá. Fala, galera. Estamos indo agora, de manhã aqui. Já fizemos a nossa caminhada, como você viu, várias coisas. Estamos indo agora aqui pra sala de convenções, pro Mastermind, né? E como vocês viram, durante a caminhada, eu acho que eu fiz suor negativo. Tava muito frio. Tanto que eu nem troquei a camisa. É, nossa. Tá muito frio, na verdade. Uma caminhada mais friorenta que eu já passei no meu amigo. Say hello vlog to Brazil. Hello vlog to Brazil. Vlog. Oh, vlog. Video log. Hello vlog. Hello video log to Brazil. How do I say it in Portuguese? Vlog. How do I say hello video vlog? Fala vlog. Fala? Fala. Fala vlog? Vlog. We're not, sorry. Fala vlog. Fala vlog? Yeah. Fala vlog. Fala vlog. Olha que acabou mais um dia de Mastermind. Olha, o piano está me perseguindo. Se você assistiu os últimos vlogs, o vlog lá do Mastermind do Erico Rocha e também o evento do Tia Hoverker, Segredos de uma Mente Melhor na área, você viu que tinha piano na parada do hotel também. Agora vamos sair, vai ficar escuro aqui. E estamos indo aqui, olha, final de Mastermind de hoje. Hey, Juliari. Hey, Juliari. Hey, Juliari. A sua la vai cair de Samon, cara. A sua la vai cair de Samon. Hey, Juliari. Oh Juliane Oh Juliane Sounds like I tell them all Oh Oh And A A A A A Fala VLOG! Fala galera, estou aqui agora no hotel aqui em Belo Horizonte, porque amanhã eu saio muito cedo, senti do aeroporto para ir para o fórmula de lançamento. Então já estou me preparando, dormi bem cedo, já estou com roupa para ir para a academia aqui um pouco, nesse hotel maravilhoso, chama-se Ouro Minas, que é o hotel também que acontece, os segredos da audiência ao vivo. E vão que vão para despachar as bagagens, porque depois eu vou direto para San Diego, estou indo para o Mastermind do Frank Kearns, e também amanhã saindo cedo para o fórmula de lançamento. Forte abraço, vamos lá!